Já arranjei muito bem tudo quanto convém para a praia levar O pente, o espelho, o batom e o creme muito bom para me bronzear Tenho o meu rádio portátil e o biquíni encarnado também está no meu rol E como é bom de ver, não podia esquecer os meus óculos de sol Que levo para chorar, sem ninguém ver Para não dar, a perceber Para ocultar o meu sofrer Pois eu sei que te hei de encontrar Talvez deitado à beira-mar Com outra ao lado eu vou passar A tarde a chorar Já pensei, não sei ir, mas onde é que eu hei de ir com este calor O que é que eu hei de fazer para não ter de te ver com o teu novo amor Verdeei com certeza, mas eu peço à tristeza um pouco de controle E pelo sim, pelo não, eu vou ter sempre à mão os meus óculos de sol Que levo para chorar, sem ninguém ver Para não dar, a perceber Para ocultar o meu sofrer Pois eu sei que te hei de encontrar Talvez deitado à beira-mar Com outra ao lado eu vou passar A tarde a chorar Vou chorar Vou sofrer Vou me bronzear Vou me queimar Oh, 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 oh